Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Só pide se para depois, joga na minha cara e vai pá Trouxe no momento o vídeo mais queridinho aqui do canal Que é reagindo aos lomotifs das famosinhas O último bombo viado E eu fiquei, caraca Glória a Deus, glória a Deus E esse também tá muito bom, tanto quanto o outro Antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo, deixando like E me seguindo lá no Instagram, tá bom? Segue lá, segue mesmo, vai lá Bora pro vídeo Selecionei seis famosinhas como selecionei no primeiro A primeira é a Nina Sobre o nome dela, não lembro Mas vocês vão sacar quem é Eu acho que a música tá errada A música tinha que ser aquela Talarica, tava sentando por mais da tua amiga Eu não presto Eu não tô valendo um real Tô brincando porque até então a gente não sabe se a história é verídica ou não, entendeu? Então a gente também não pode ficar dando certeza das coisas Mas a gente sabe que ela tá envolvida numa polêmica e eu acho que ela ficou famosa por causa disso Se a Vivi ainda é amiga dela, deve ser porque é mentira, né? Mas a fama pegou I'm sorry Foi só uma brincadeirinha Vamos pra segunda O que não precisa de sorte Poder é sala é a certeza que ela pode Pique bandida, tão bela Ou com atenção Sou pra ela dona da noite De um pensamento forte O pai aperta, ela apila Desfila Só de calcinha Só de calcinha Na pica ela desliza Tranquila Essa louca é bandida Gente, ou mulherzinha Pra também estar envolvida na polêmica, né? Primeiro foi o Neymar Pegou o jatinho, foi buscar ela E agora vem o Zé Felipe que pegou o jatinho também Porque a pessoa é tudo na base do jatinho, né? Eu pego aqui o meu ônibus aqui na esquina Meu 298 que vai pra Madureira Mas não, coisa é jatinho Só na base do jatinho Enfim, não vou falar dessas polêmicas Vou falar dela O que que vem pra dizer pra ela? Tem inveja A barriga da Virgínia é surreal Parece que ela é de mentira Não existe de tão perfeita Que só ela tem Eu vou botar uma foto aqui Da barriga dela Pra vocês terem noção Da perfeição que é essa barriga E Essa é isso que eu tenho que falar Eu amo essa mulher Deusa grega Priscila Evelyn O susto nem foi com o motif Enfim, foi com a música, eu não esperava Mas é bem a cara da Psyllery, porque ela é toda porra louca Tipo, é isso aí, eu não quero saber, bota essa música aí mesmo Ela é muito maravilhosa, de corpo, beleza, jeito Que eu gostaria de ter como amiga Ela parece legal, sabe? Não é a maioria dessas pessoas desse mundo de youtubers e influencers Que são tudo forçados, ficam forçando a amizade, forçando ser engraçado Essas coisas, muita gente também comenta aqui que eu sou forçada Não, nada a ver, irmão Não ligo Mas quem me conhece sabe que eu não sou Quem me conhece sabe que eu sou exatamente assim, esse é o meu jeito E ela também, você vê que ela é assim, sabe? Natural E é toda porra louca, e fuma, e bebe, e fica doidona Ela é maravilhosa, mano A terceira é a Taina Costa Ela é amiga da Lara Silva Quem viu o parte 1, viu eu falando que a Lara Silva Ela faz um quadradinho de lado que ela parece até o Michael Jackson Fazendo um walker pro lado De tão incrível que ela dança E a Taina Costa é igualzinha, fi Tem vida própria Ela vem com a bunda dela e fala assim Dança E aí a bunda dela dança, entendeu? É desse jeito É um logo assim muito louco Eu fico pensando que é uma vida injusta Com as pessoas, entendeu? Muita gente comenta aqui que fala que eu danço Muita gente não dança Eu tento Eu sou esforçada, sabe? Tem essa diferença entre dançar muito e ser esforçada Dança muito Lara Silva e Taina Costa É esforçada Laila Dutra Entendeu a diferença? Eu sou sofrida mesmo Meu pai mata A melhor motif Ela é linda Ela dança bem Ela é gostosa Entendeu? Maravilhosa E no último já É a Dani Russo Maravilhosa Maravilhosa Outra coisa que eu entendo É a Dani Russo Se você assistir esse vídeo Óbvio que ela não vai assistir Saiba que eu te entendo Eu fui procurar ela no motif da Dani Russo E apareceu Dani Russo é sapatão? Sabe? A pesquisa tinha nada a ver com quem eu tava procurando Só que é algo que é muito pesquisado Muita gente acha que eu sou sapatão Ou que eu sou bissexual Não sou Sou homofóbico Eu faço sapatão Porque Ai tem gente que é chato Tem gente que é ninizento Sabe? Não sou Só que eu tenho um jeito muito masculino Todo mundo acha também que ela é E ela direto parece com o namorado Já vê ela namorando dois caras Pra mim é hétero E eu queria deixar claro isso também pra vocês Pra quem tem dúvida Pra quem vai lá no meu Instagram e pergunta Você pega mulher? Não Eu sou hétero Mas só pra deixar claro mesmo Porque muita gente pensa E agora a sexta é a Vivi Vanderlei Bonito né produção? Por que tu não me chamou? Bonito Gente meu irmão ainda é produção né? Vocês sabem disso Há muito tempo E aí eu comecei o vídeo E ele sumiu Sai morrer? Foi brincar Com a prima aqui no quintal do lado Caraca Tu foi brincar? Tu queria o que? Me chamava Esse mês você não vai ser pago Sai Sai do vídeo Deixa o like Deixa o like Música Gente a Vivi é muito boneca né? Eu acho ela muito bonequinha O jeitinho dela Ela faz trancinha tipo assim ó Sabe? E nem ela fica lendo Vai eu fazer Mas ela é demente de caipira Ela é muito julgada Porque as vezes ela tá com um menino E depois ela tá com outro menino E as vezes ela tá dando em cima de outro menino Mas até onde eu sei E eu acho que todo mundo sabe disso Ela é solteira Vocês tem que parar com essa palhaçada E... Ela é linda sabe? Ela vai chamar a atenção de muitos homens E se o cara interessar ela Por que não né? Corre atrás dela Ela faz o dinheiro dela entendeu? É uma menina que eu admiro E... Assim... É inspiração pra mim entendeu? E é isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Um beijo E até o próximo vídeo Música